E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá? Então, já peço a você que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, tá? Peço a você também que compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E peço a você também, gente, que deixe o seu like, porque é muito importante, tá bom? Para o crescimento do canal, tá? Bom, hoje a dúvida é do Breno, tá? O Breno, ele informou aqui que ele possui um J5, exatamente como esse aqui, tá? Um J5, e ele fala que o J5 dele liga normal, aparece a imagem, só que a imagem dele está muito escura. Ele tem que forçar bastante as vistas para estar vendo a imagem no telefone. A imagem está escura, ele já viu, ele já colocou a luminosidade de todo o telefone o mais alto possível, só que está muito escuro. Chega em determinados locais que ele não enxerga absolutamente nada. Bom, vamos lá. Ô, Breno, é o seguinte, quando acontece esse tipo de coisa aí, tá? O telefone seu está funcionando e tudo, o gabinete está funcionando, só que a imagem está bem escura aí, possivelmente isso o gabinete foi danificado, tá? Ou foi uma queda, ou teve contato com água, tá? Ele está danificado de alguma forma, porque se ele não está aparecendo a imagem por completo, ele está danificado de alguma forma, tá? Eu não sei te falar o que aconteceu para estar ocasionando essa perda de imagem aí, tá? Essa imagem bem escura aí, tá? O que acontece, Breno? Possivelmente também, Breno, se o problema não for no gabinete, que eu acho que possivelmente é, mas se não for no gabinete, é na placa. Se for na placa, é uma coisa mais séria, porque sua placa possivelmente, possivelmente não, com certeza ela vai estar oxidada, sendo for no gabinete, tá? Então, vai acontecer de que você vai ter que levar na assistência técnica, tá? Possivelmente aí você vai estar trocando essa placa inteira aí, tá? Então, não sei se vai ser viável para você e tudo, mas antes de você fizer qualquer coisa, tá? Eu te aconselho a levar na assistência técnica, tá? Na assistência autorizada, para os técnicos verificarem qual que é o problema do seu telefone aí, tá bom? Bom, essa foi a sua dúvida, Breno. Eu espero ter ajudado você e demais pessoas que estão passando por esse tipo de problema, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.